De onde eu vim? Para onde vou? O que é a morte? Existe reencarnação? Qual o sentido da vida? Conheça o Espiritismo, curso de Noções Básicas de Doutrina Espírita, início dia 7 de fevereiro de 2018, horário 20 horas, sempre nas quartas-feiras, local Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Ipiaçu, Minas Gerais. Inscrições e informações, telefone 349964-9356. Fale com Gilmar.